Agora vamos fazer o cabelo, tá? Já comecei a fazer um pedacinho aqui, vou mostrar pra vocês, tá certo? Ó, nós vamos usar duas cor, duas cor, tá? Nós vamos usar este marrom e vamos usar esse quase vermelho. Agora fica a critério de vocês, caso vocês queiram fazer só com esse marrom, só com esse vermelho, ou castanho, ou begezinho, ou meio amarelo, meio loiro, ou preto, aí vocês escolhem aí. Eu resolvi fazer com essas duas cores, tá? Aí, a primeira coisa, vocês vão marcar com alfinete, tá vendo? Aqui, ó, vocês vão pegar... Olha, então aqui, vocês vão marcar os pontinhos, todo, tá? Olha, faz uma volta assim, marca por aqui, atrás da orelha, marca toda essa área, tá vendo? Vocês vão marcando com alfinete, ó, vão colocando o alfinete, circulando, tá? Toda a área aqui, ó, ó, aqui atrás da orelha, vem mais ou menos por aqui, pega por aqui assim, perto da orelha, vem por aqui, faz a testa, tá? Marca aqui assim e vem. Depois que vocês marcarem toda essa área, né? Aí, agora, o próximo passo é cortar a lã, né? Eu já deixei cortado aqui, ó, nas duas cores, tá? E vocês vão fazer o seguinte. Como esse cabelo, no final, nós ainda vamos acertar as pontinhas deles, então, vocês deixem um tamanho... Eu tô deixando, cortando um tamanho de 18, tá? 18 centímetros. Aqui, ó. Aí, é só cortar os pedacinhos. Corta vários pedacinhos de 18 centímetros. Tá certo? Corta um pouquinho dessa cor aqui. E aí, é só começar a amarrar. Nós vamos usar a mesma agulha, que ele que estava usando, de crochê. Essa daqui é a do número 2, tá? Nós vamos usar essa agulha aqui. E aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vou mostrar aqui, nessa parte aqui. Da frente. Então, aqui é o seguinte. Vocês tomam cuidado pra não pegar o algodão. Dobra a lã ao meio. E aqui, é só puxar por dentro do buraquinho. Ó. Passa por dentro do buraquinho. Ó, e aqui, é só dar um nozinho. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos tirar o alfinete. E aqui, ó. Pega a lã. Dobra no meio. Passa por dentro. E dá um nozinho aqui, assim. Pronto. Prontinho. E aí, vocês veem aqui, ó. Eu coloquei um aqui, vermelho. Outro aqui, tá? Aí, vocês colocam na distância que vocês acharem melhor aí. Ó, vou colocar mais um aqui. Ó. Pode depois passar, passar com a mão também, ó. Se vocês preferirem assim. Ó, dá certo também. Aí, tira o alfinete. Não precisa de colocar muito próximo, que a lã, ela é grossa. Ó. Passa por dentro. Depois, é só passar as duas pontas aqui dentro. E puxar. Pronto. Vou colocar um vermelho agora. Colocar um vermelho aqui. Volta pro marrom. Ó. Passa por dentro. Puxa as duas perninhas, passa por dentro E é só puxar aqui, ó Mais um marrom E aí, vocês vão circular toda a volta Circular toda a volta aqui Marcam toda a volta, né Ó, marca toda a volta E depois vai preenchendo aqui Vocês podem notar Ó, vou mostrar que eu não coloquei muito juntinho Aqui, ó, ó Só pra vocês dão uma olhada aqui dentro Não coloquei muito próximo, não Isso fica a gosto de vocês Como a lã é grossa, ó Olha aí, ó Ó, não coloquei muito próximo, não Tá? Fica a gosto de vocês Olha Tá vendo? Ó, não coloquei muito próximo, não Mas isso aí fica a gosto, tá? Porque se vocês quiserem um cabelo mais Cheio, mais fechado Aí vocês Preenchem Bastante Aí depois Depois de Tudo preenchido Depois de preenchido A gente vai dar mais uma cortadinha, ó Vocês veem que aqui na franja ficou um pouco grande, né? Então a gente vai dar mais uma acertadinha aqui nas pontas Por isso Eu falei pra vocês deixarem 18 centímetros Que aí dá Pra vocês No final Decidir que tamanho que vocês querem Tá bom? Aí a gente No final A gente vai dar uma recortadinha aqui Eu vou terminar Preencher aqui uma boa parte E mostro pra vocês no final Olha Continuando aqui Vocês podem notar Que eu dou Eu vou amarrando Aqui em volta Tudo E Vou dando Um intervalo De um buraquinho Tá vendo? Amarro num buraquinho Pulo um Amarro num Salto um Amarro num Tá? Não precisa ser em todos não Tá bem? Aí eu vou circulando aqui, ó E vou fazendo Até fechar Olha Aqui eu resolvi amarrar Pela carreira Tá? Segui toda a carreira aqui, ó Aí eu amarrei um Pulei um buraquinho Amarrei um Pulei um buraco E assim eu fiz a carreira todinha Tá? Vocês podem fazer assim também Não precisa colocar em todos os buraquinhos, não Pronto Aqui nós terminamos de amarrar todo o cabelo Tá vendo? Terminamos tudo Olha Ficou desse jeito Aqui vocês vão ajeitando Que às vezes eles ficam enganchados aqui embaixo Aí vocês vão arrumar Aqui Tá? Depois de arrumado Vocês vão cortar Do tamanho que vocês querem Aqui eu vou cortar a franjinha, tá? Vou ajeitar aqui, ó E vou Dar uma cortada aqui Tá? Mas aí vocês cortem conforme o gosto de vocês Tá? Vocês vão arrumando aí conforme o gosto de vocês Tá? Eu vou deixar o meu assim E vou dar mais uma cortadinha por aqui Um pouquinho atrás Mas aí vocês vão escolhendo aí Que jeito que vocês gostam É Obrigado.